Ação E aí 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 Que bom Ais desculpa menino Hoje já que nós somos Nós é Olha, olha o erro de português, meu Deus. Né, todos nós somos em 13 mil, né, milhões não, ainda não. Mas vamos chegar lá. Ficaram lá, enchendo meu saco, menina, traz esse menino aqui. Leve-a, mamãe! Agora você tem que subir, minha filha. Você sobe agora. Menino, você sobe agora! Quem nunca viu cabelo rebelde? E aí, você vai com você? Não. Tem uma sardinha a parte menina. Não tem, nunca vem. Coitado do Bernardo. Tá bom, a gente vai fazer o Smoothie, Smoothie e Snimes Challenge. Sabe falar isso? Smoothie. Smoothie o quê? Challenge. Isso aí, querido. É um menino. Ok, ok. Ok, ok. Bom, se você não sabe o que é isso, vai pesquisar, pelo menos explicar, pelo menos explicar. Nossa, que merda. Pelo amor de Deus. Eu tenho que ter essas opções ou eu posso ter a minha própria opção? Não vale. Claro que vale. Oxi, é você. Ei, te acaleguei, né? Vamos lá. Ai, chocolate em pó. Que bosta. Ai, vai. Tinha chocolate em pó, leite e cookie no meu. Cala a boca, menino. Pega. Ai, cookie, como assim? É cookie. Como assim? Como assim, meu irmão? Ai, amor. Tô super cagada. Ai, obrigado, Deus. Vou acabar com o burro também. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pimenta de foie, não, gente. Quem que me tenta? Tão muito. Agora ficou uma delícia, gente. Vocês vão ver o que eu saio. Tá bom, tá bom. MENDA! Sardinha. Sardinha. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Não coloca água, não, da erbilha. Não coloca água da erbilha, esse noginho, essa água. Tá ótimo. Ai, que lindo, gente. Eu tô amando isso. Só que fecha aí, porque eu me adoro quem? Vai. Duas, duas taças. Assim, gordinha, aquelas gordinhas. Porra, né, porra. Essa aqui? Quanto é essa? Ai, ai. Sai, meu filho. Pode pôr. Basta, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Caraca, moleque, tá calou. Tem passinho romano, ó. Ó, se dá, de repente, andando assim, ó. Aí você tropeira, sai, não, assim, romano. Vai, sai, não, assim, romano. Repende essa cena, por favor. Pera, sai, não, assim, romano. Meu Deus, eu não, não quero nada. Ele caiu. Ele caiu. Olha. Meu braço. Mais. Que delícia. Vou dizer que tá bom, porque não tá. É a quantidade. Mais um pouco. Não posso ver. Não posso ver, não posso ver. Não posso ver. Agora eu tô aqui. Meu Deus do Senhor. Você vai beber leite? Ai, gente. O milho prevaleceu em tudo. Não me deu nada. Oi, galera, tudo bem? Está começando mais um Pop Team comigo, Raíssa Shaddad. E hoje eu vou passar um trote pra uma melhor amiga minha, que é a Cintia. Tá chamando. Tá ocupado. Vou tentar de novo. Ai. Tomara que ela me atenda. O número que você ligou está ocupado. Tá bem difícil. Vamos, tia. É difícil, gente. O número que você ligou está ocupado. Tua chamada está sendo encaminhada para a parte de uma estrada em Paraná. Vai, ô Tom. Ela. 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 Vocês estão... Sério mesmo? Rosana. Gente. Gente. Meu Deus. Pode escutar. Ai, que bom. Sua creme. Você é repetida. Ai, meu Deus. Olha isso. Que força, menina. Ela pode falar também? Pode falar se ela estiver ouve. Isso eu não soube. É, ouve. De nada. De 10. Ai. Ai, que lindo. Ai, meu Deus. Não foi, não foi, não foi. Ah, isso é do céu! Ah, meu Deus do céu, Raíssa, olha, sinceramente, é bom que hidrata, né, já faz aquela limpeza, assim, corporal, mas é que depois lava o pênis também, ó, o sapato, ó, olha isso, gente, eu vou dormir aqui, você vai dormir aqui? Não, ah, tá. Ok. Ok.